IDR, DR, DDR. O que são? Sou obrigado a usar em minha instalação elétrica? Essa é a nossa dica da semana. Com certeza você já ouviu as expressões IDR, DR ou ainda DDR. Sendo bem superficial e explicando de maneira simples, a sigla DR significa diferencial residual. Está relacionada à maneira como o dispositivo funciona, pois ele compara as correntes elétricas que entram e saem do circuito e não atua caso não haja diferença entre elas. Mas se a corrente que entrou no circuito não saiu completamente, ou seja, a diferença entre elas apresentou um resíduo, ele atua e desliga a alimentação. O fato de a corrente que entrou não ser a mesma que saiu pode ter como causa uma fuga de corrente por uma falha na instalação, como, por exemplo, a isolação danificada de um condutor. Sendo ainda mais simples na explicação, parte da corrente foge nesse local e não retorna totalmente, causando resíduo nas diferenças entre elas, fazendo o dispositivo DR atuar. Outro motivo que pode fazer o dispositivo atuar é um choque elétrico. Nesse caso, parte da corrente passa pelo corpo da pessoa em direção ao solo e não retorna totalmente. Novamente, temos resíduo de corrente e, por isso, a atuação do dispositivo de proteção. Então, agora que sabemos o que significam as letras D e R, fica mais fácil entender o que significam as siglas IDR e DDR. IDR significa Interruptor Diferencial Residual, ou seja, algo que vai interromper o circuito, tendo como parâmetro a comparação entre as correntes que entram e saem. Seu uso não dispensa o disjuntor. DDR significa Disjuntor Diferencial Residual, ou seja, é um dispositivo que tem duas funções, o disjuntor que protege contra curto-circuito sobrecarga e ainda a função residual que protege contra choques e fugas de corrente. Seu uso dispensa o disjuntor. O uso do IDR é obrigatório em todos os circuitos ou em partes dele, dependendo do tipo de esquema de aterramento adotado na instalação. O IDR de 30 mA, o mais comum de mercado, é obrigatório independentemente do esquema de aterramento para circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro, circuitos que alimentem tomadas situadas em áreas externas, circuitos de tomadas situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos em áreas externas, como, por exemplo, tomadas perto da porta de uma sala, mas que são usadas como extensão para ligar algum equipamento no quintal da casa. Ele é obrigatório ainda em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagem e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagem. Então, se você é eletricista, ofereça esse dispositivo aos seus clientes e informe sobre a sua obrigatoriedade e importância. Se você é leigo, contrate um eletricista de sua confiança para verificar se sua instalação possui o dispositivo e se ele está corretamente instalado. Caso não possua, peça para que ele providencie a instalação o quanto antes. Essa foi a nossa dica da semana. Até a próxima!